Beleza rapaziada, me chamaram pra um desafio, eu trouxe aqui o Galactus pra poder cantar no prego do guerreiro, olha a velocidade desse passarinho guerreiro, no voador, aqui ó, canta demais, nossa mãe de Deus, eu vi no prego dele, olha quanto de canto esse passarinho passa, tá vendo aí? O Galactus tá respondendo, mas olha a velocidade desse passarinho, canta demais, não é? E eu resolvi trazer no prego, eu gosto de levar no prego do cara, mas aí eu já sei, né, que o meu passarinho já tá pronto, eu posso colocar, eu vim botar no prego, ó, guerreiro aí, ó. Galactus dá uma cantadinha perdida lá, mas o ritmo de canto do guerreiro é muito grande, é muito grande. Aí, Galactus não paga pau não, cada passarinho ele tem um estilo, um esquema, cada passarinho ele tem uma qualidade, essa qualidade se sobressai quando você bota de cara, a vida toda, eu mesmo fazendo um vídeo no YouTube, alguém me perguntava, é, bota seu trinca-ferro de cara, ah, botar pra um, botar pra dois, não, tem essa não. A gente não é menino, a gente escolheu um passarinho pra botar pra muitos, mas a gente não gosta. Eu gosto de ouvir o passarinho cantando pra mim, eu gosto de ouvir o passarinho cantando na casa dos amigos, na frente da minha casa, lá na padaria quando eu levo, o guerreiro canta muito, ó, a velocidade que esse passarinho tem, cara, tirar esse cocão da frente vai ficar melhor, né, olha. Muito bonito, muito bonito mesmo. E são vídeos iguais a esse que eu peço seu apoio aqui no YouTube, pra gente poder tá fazendo mais vídeos iguais a esse. São vídeos rústicos, digo lugares rústicos, de casas, residências que existem pelo Brasil. Qualquer dia desses, quem sabe, eu não acabo fazendo um vídeo do seu trinca-ferro. Pois é, rapaz, eu trouxe o Galactus aqui, o Galactus tá meio... Tá cantando, mas, entendeu? O ritmo do guerreiro é muito mais acentuado. Também, isso aqui é um passarinho de oito, nove anos de idade. E o Galactus ali é um passarinho de três anos e meio. É uma diferença muito grande. Se você tá aí na sua casa e você pensa assim, pô, vou vender meu trinca-ferro. Cara, não venda passarinho. Não venda. Eu te dou um conselho, não venda, não venda. Galactus não dá mole, não dá mole. Mas, é como eu disse pra você, tem trinca-ferro que tem que aprender um pouco. Ele ainda é jovem, entendeu? Você vê que o Galactus canta em cima. Mas, se você ver a movimentação do canto do guerreiro, é muito maior. Eu poderia estar dizendo pra você que... Não, meu trinca-ferro não tá perdendo aqui, não. Tá cantando bem. Mas, o ritmo desse trinca-ferro aqui é muito maior. Muito maior. Esse passarinho não tá nem pronto ainda. A gente trouxe aqui só pra fazer um teste mesmo. Só pra mostrar pra rapaziada mesmo. Você escuta bem esse tal de guerreiro cantando. Isso aqui é um fenômeno. Tá? Fenômeno. Aí, ó. Passarinho muito envenenado. Entendeu? Muito envenenado mesmo. Top de linha. E o Galactus que tá aqui, né? Meu xodó. Né? Tá aí, ó. Tá ainda com o lado do rabo ainda. Tá crescendo. Ó. Tchiu, tchiu, tchiu. Oi. É. E devagarzinho ele vai. Então, rapaziada. O que eu quero falar nesse vídeo pra você é o seguinte. Desafio. Você só vai topar quando você tiver com o seu trinca-ferro cantando bem. Porque no lugar onde você for chegar com o seu trinca-ferro, vai ter outros trinca-ferros que talvez estão melhor do que o seu. Mais bem preparado. Mais experientes. E o seu pássaro tá entrando na roda há pouco tempo. Galácticos agora parece que tomou a frente, hein? Tomou a frente. Galactus tomou a frente. Tá entendendo? Aí ele vem e toma. E vamos lá. Ó. Esse passarinho Galactus, ele era de uma fêmea também. Mas como eu disse, né? Fiquei sem fêmea, fiquei sem tudo. Agora, meu amigo, tentando juntar aí um financeiro pra ver se a gente consegue comprar um criatório profissional aí, né? Um comercial aí. Se alguém também tiver interesse em fazer uma doação pra gente, a gente aceita. Em nome de Jesus aí. Então, a galera sabe muito bem, entendeu? Qual é o princípio ativo? Levar pra fazer o teste. Correu, entupetou, você tira. Tira na hora. Você viu que o seu começou a tomar canto? Tira. Que desafio, meu amigo. Não é pra qualquer um. É, rapaz. Tira. 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 Os pássaros têm um ritmo mais compassado. Tem pássaro que é mais lerdo, tem pássaro que é mais rápido. O Galactus está na primeira nota dele mais lerda, entendeu? Ele não está um pássaro ainda nervoso, nem agitado. Mas quando ele fica nervoso e agitado, ele dá uma segunda nota mais rápida. E esse passarinho aqui é um fenômeno. O guerreiro, sem dúvida, é um guerreiro mesmo. Tira o chapéu aí, né? Por Deus aí, que com certeza fez um diferencial muito grande aí. Que conseguiu aí fazer uma mexida top. Mas também tem o que dar dá de vazar o passarinho e a raça desse passarinho. Porque ele já tem uma genética acentuada e que faz a diferença. Trouxe o meu passarinho no prego dele. E pode ser que eu traga no seu também. Porque desafio, com certeza. Desafio é diferente. Paciência é tudo. Valeu, galera. Tamo junto aí. Deus abençoe vocês. Beijo. 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 Beijo.